Bom, aqui pessoal, a Tracker funcionando, deu um susto aqui agora há pouco, né pessoal? Não quis pegar de jeito nenhum, tu tá rindo porque não é contigo o negócio, né? É, quem sou a tanga aqui é eu, né? Não é o escritão em roda. Faz assim, ó pessoal, olha só aí, não tem mais o barulho da corrente, se eu fazia isso aí, fazia o brrrr, né, da corrente. Então esse problema foi solucionado. O Carlos chegou aqui com o reservatório seco, tá pessoal? Porque tinha um vazamento, tá? Então agora é a hora de nós ver o vazamento. Depois de tudo montado, né? O Antony já tá botando o espelho ali, olha lá, pessoal. Não sei se vai dar pra ver no espelho. Ali, ó. Bem no espelho dá pra ver pinga, ó. A lanterna tá por aqui, ó. É, com a lanterna a gente consegue filmar melhor. Do lado, do lado, do lado. Mas dá pra ver lá o cano, né? Dá pra ver o cano pinga. Segura assim pra clarear lá. Pra clarear o espelho. Você não pode fazer brilho. Pega com a mão aqui, ó, com a lanterna. Isso. Aí, assim. Segura assim que vai dar pra ver. Ah, eu vou acelerar agora, pessoal, que vocês vão ver respingar. Beleza. Deu pra ver, né? Olha ali onde é o aditivo aí, ó, pessoal. Tá? Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que abrir aí de novo. E a Rosa, largar essa mangueira na mão da Rosa. Pra ver se a Rosa acha esse caninho aqui com essa maldita curvinha aqui, né? Bom, vamos ver aí o que a gente consegue fazer. Tá? Ainda falta alinhar as rodas. Isso aqui eu posso fazer ainda. Eu vou ver se eu não tenho nos meus canos lá, algum cano aí que tenha essa curvinha aí. De repente a gente consegue colocar uma mangueira aí. Que tem essa voltinha. No mais, ficou bom agora, tá, pessoal? Custou um pouco. Ficou um pouco esse tremendo o motor. Não sei se foi por causa dessa limpeza que o Jonas fez aqui em cima. Que pode ter sujado as válvulas, mas não tem muito a ver, né? Ficou tudo limpinho. A não ser que a borra com o produto virou tipo uma colinha, né? Que pode ter ficado alguma válvula aberta aí pra ter... Mas não tem sentido, né? Isso ter acontecido. A gente bateu o arranque e pegou de primeira, né? Pegou e apagou, assim, né? Ela pegou de primeira e apagou. E daí não quis pegar mais. Tipo, ficou válvula aberta, sabe? Com meio... Parece, assim, um sintoma sem compressão. Aí tivemos que bater bastante arranque aí pra ela entrar em funcionamento. Fazer o quê, né? Bom, aqui eu já botei o aditivo. Eu só repôs o aditivo, né? Que eu tinha recolhido ele. Que eu tinha botado agora há pouco tempo. Novinho, né? Então esse cano aí. Agora nós vamos ter que dar um jeito aí. Beleza? Bom, aqui o Jonas finalizando aqui o restinho da caminhoneta, né? O Jonas passou uma água hoje manhã. E o sol foi embora, né? Mas o sol só saiu mesmo, né, Jonas? Só pra secar. Só pra secar. Bom, aqui a gente tinha dado uma abaixadinha com o aditivo. A gente já pôs o aditivo no lugar. Bota aqui depois pra nós, Jonas. Mas pode guardar lá. Depois tu bota pra nós. Limpinho agora o motor, né? Até poderia ter entregado ontem o carro. Aí eu falei pro Carlos, ó. Se amanhã der sol e tu não tiver muita pressa, a gente lava, né? Passa uma água aí pra ver direitinho. Não tá baixo aqui, Jonas? Passa um pouquinho baixo aqui. Dá uma olhadinha, dá uma revisadinha, né? Ó o Jonas botando aqui o... Limpa para a brisa. Isso aqui vai de brinde pro Carlos. A gente também botou o aditivo ali que faltava. E não cobrou, tá? Não foi pra conta, né? Pra deixar certinho. O Jonas passando aqui da Singer. Produto bom, cheirinho. É bom isso aqui, né, Jonas? Tá? Pra deixar tudo revitalizado. Fica show, né? Caminhoneta bem inteira do Carlos. Andei com ela, ficou perfeita, tá, pessoal? Deixa eu pegar um pouquinho mais longe ela aqui. Pra vocês verem como é que ficou aí. Ver se você consegue identificar aí a altura dela, né? A caminhoneta é escura, né? Então já fica um pouco mais difícil de... De... Identificar, né? A altura. Aqui tem uma outra aqui do lado, uma branca, ó. A do Valdir, né? A gente tá trabalhando essa caminhoneta aqui. Não gravou nada ainda. Fazer um... Depois a gente vai só comentar aí. Fazer um vídeo só comentando o que tinha essa caminhoneta. Essa caminhoneta aí já passou pela oficina. Mas é só um spoiler aí da caminhoneta. Tudo feitinho certinho. Os lifts de altura. Mereci uns pneus grandes, né? Ficou legal. Deixa eu pegar de outro ângulo aqui. Ó, pessoal. A original aí. E é com lift de altura. Ficou legal, né, Jonas? Não ficou perfeito. Não. É, a gente fala assim porque... Os pneus são pequenos, né, pessoal? Daí tu levanta. O que preenche o resto da caminhoneta é os pneus, né? E fica mais alta ainda. É, e fica mais alta ainda, né? Fica melhor ainda de andar. Então, tá aí, pessoal. Pra quem quer ver um resultado aí com o pneu original dela, né? Esse pneu aí é o número original, né, Jonas? É. Então, fica até bacana. Eu achei que não ficou exagerado. Ela fica mais alta. Não ficou exagerado. Acho que... Porque também se ela levantar mais, fica exagerado, né? As que tem pneu grande, até dá pra dar mais um talento. De repente, um lift de carroceria, né? A levantar um pouquinho mais a carroceria só. Também não resolve pra... A questão de baixa do carro, né? Fica melhor de andar assim, né? Fica um pouco mais alto, né? E não raspa tanta caminhoneta por baixo, né? Que é uma caminhoneta relativamente baixa, né? Não é um... Um Jeep, né? Willys. Mas quando ela tá mais levantadinha, quando a gente deixa mais levantada, Aí tem outra prata. Lá tem outra azul. Lá atrás... Semana passada tinha sete aqui na oficina. Só pra vocês... Ter noção. Então tá aí, pessoal. Né? Tem mais uma aqui dentro, ó. Tem mais uma ali. Aquela ali eu já tinha mostrado, né? Então tá aí. Serviço executado com... Com precisão, né? Trocado certo, né? A gente... Quando o Carlos esteve aqui, pessoal, ele tinha um ronco forte aqui, que a gente encostava a chave de fenda aqui, ó. Na ponta do parafuso e botava na orelha. Nossa, era um ronco forte. E... Mascarava, né? Aquele barulho zoado forte. Mascarava o barulho da corrente. No momento que a gente botou esse tensionador... Isso que eu não gravei pra vocês. Ele esteve aqui. Troquei na hora pra ele. A gente pegou o tensionador. Aqui no nosso fornecedor aqui, né? Da nossa cidade. Ele só veio aqui e troquei na hora. Porque era só afluxar a corrente. Era um parafuso, né? Não tinha necessidade de fazer. E acabei não gravando isso aí. Porque não dá nem um vídeo, né? Então a gente trocou aí. Aí sim, revelou... O... Revelou... O barulho da corrente. Tá, pessoal? Pra executar esse serviço aqui, tá, pessoal? Precisa tirar a tampa de válvula. Precisa remover o cárter. E a tampa frontal, tá? Isso no corpo do motor. Lógico, você vai ter que tirar o radiador. Pra chegar nessas... Nessas... Nessas peças aí. Você vai ter que tirar o radiador. Tem que tirar esse suporte. Tem que tirar o compressor do ar-condicionado. A gente só arredou pro lado, né? E tira o suporte. Não sai também com o suporte no lugar. Tem que tirar o suporte. Tem que tirar a polia. A polia exige uma ferramenta especial pra tirar ela, né? Pra segurar ela. Eu segurei pelo virabrequim embaixo. Deu certo, tá? A gente escorou o martelo entre a manivela, né? Do virabrequim e a parede do motor e soltou, né? Não prejudica em nada. É a mesma coisa que você segurar na polia lá atrás, né? Calçar nos dentes lá atrás. Que seria uma ferramenta também de fazer isso aí. E você torquear e destorquear o parafuso da polia aqui. Você tem toda a torção daqui pra frente, né? E tem que ter cuidado no segurar essas polias pela polia, tá, pessoal? Porque ela tem aquela borracha, né? Ela é... Como é que chama a polia agora? Poxa, agora não vai vir na minha cabeça, né? Mas é a polia que tem aquele recheio de borracha por dentro, né? Que é pra tirar a vibração. E pode aí dar esses BO aí depois de polia, né? Beleza? Pra regular o ponto dessa caminhoneta... Tem uma pecinha aqui, tá? Que tem que jampiar ela pra regular o ponto ali. E daí botar a pistola, né? Pra regular o ponto. Beleza? Aí você consegue regular o ponto dela. E é isso aí, tá, pessoal? É mais ou menos isso aí. Filtro de óleo, a dica pra vocês aí, ó... Pegou da linha Fora aqui, tá? Fora IGM. Tem IGM escrito da Man Filtros. Que é a mesma bitola do Ford Ka. Beleza? É o mesmo aplicado no Ford Ka. Consegue aplicar aqui. É o mesmo filtro. A especificação, o tamanho. Bate tudo. A gente pegou uma especificação aqui da Man Filtros. E veio pequenininho. Parecia o do Honda Fit, né? É o do Honda Fit, né? E tá especificado das caminhonetas. Mas é muito pequenininho. Aí já não dá nem o tamanho do... A capacidade de óleo muda do motor. Já dá um monte de besteira. Aqui, pessoal... A gente botou o lift de altura aqui da barra estabilizadora do amortecedor aqui, né? Que vai... Achei bem legal essa parte aqui desses... Dessas luvas aqui, ou bucha, né? Com parafuso mais comprido, né? Aquele outro da caminhoneta do Márcio. É muito ruim de botar os parafusos. Parece que não fica bem centralizado. E aqui não. Aqui fica tudo original. Só suspende ele pra cima. Gostei dessa parte aqui. Tá? Na altura da caminhoneta embaixo, já vi fazer assim também, tá, pessoal? Nessa parte aqui... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vamos ver se tá claro aqui e dá pra ver. Essa parte aqui, ó... Tá? Essa parte aqui do amortecedor aqui... Já vi fazer também. Bota... Tá vendo aqui? De duas polegadas aqui, né? Meus dois dedos aqui que tá dentro, ó. Tá? Bota... Bota os três aqui. E bota um parafuso mais comprido aqui, né? Dá pra fazer também, né? Fazer um alongador ali, né? Lógico que esse comprado, esse kit aqui, achei muito bacana. Todo ele. Tanto da parte de trás, como aqui na parte da frente. Certo, pessoal? Então é isso aí. A gente... A gente vai ficando por aqui. Sei que a gente tá mostrando muita tracker, né, pessoal? Mas é o que tá vindo na oficina. Né? Vai vir outros carros aí que já tá sendo marcados aí. A gente vai ter que parar um pouco as tracker mesmo, o pessoal querendo trazer. Vai ter que parar pra tirar essas tracker que tem no pátio aí. Eu não quero ver mais essas tracker aí. Por quê? Porque a gente precisa terminar, né? Precisa tirar. Aqui tá faltando peça. Deu um problema lá na retífica lá. Então a gente tá vendo lá. Até quero ligar agora de tarde lá pra ver de novo isso aí da retífica. Tá? E tirar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco. Seis. Sete. Com o lado de trás. Tinha oito tracker semana passada. É. Brincadeira. É isso aí, então, pessoal. Espero ter gostado da série toda aí, né? A série das tracker aí. Beleza? Então é isso aí. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.